Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou falar das rações Bicho Grim, Aulove e também da Free Dog. Quais as diferenças entre elas? Mas professor, essas rações são veganas, são vegetarianas. O cachorro pode comer essa ração? O gatinho que é puramente carnívoro pode comer essas rações? Questão polêmica. Tem gente que diz, é um crime dar uma ração vegana, vegetariana para o gato e até para o cachorro. Outros vão dizer, existem inúmeros estudos americanos, rações americanas que são vegetarianas, que são veganas e que está tendo muito sucesso, principalmente para aqueles cães que tem problema de pele, alergia, problema em assimilar, metabolizar, intolerância à proteína animal. O que é verdade e o que é mentira? E qual a minha opinião sobre isso? Tu quer saber? Comenta porque eu vou fazer um vídeo só dando a minha opinião. E por falar nisso, eu quero saber da tua. Tu daria ração Bicho Green, Alorg, Free Dog para o teu cão ou para o teu gato? Comenta. Mas todo mundo tem uma dúvida. Qual a diferença entre essas rações que eu acabei de te falar? Eu vou contar um pouco da história delas, o que elas têm, o que elas não têm, se elas são boas, se elas não são. Qual a proposta, as diferenças no vídeo de hoje? Então compartilha para todo mundo que tu sabe que tem um cão, tem um gato. Deixa aquele like maroto para a gente poder trazer sempre novos vídeos para você. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem cada vídeo top chegando, informativo de rações. Tu vai querer perder algum deles? Não. E olha esse vídeo que eu separei para ti só com as melhores rações, com proposta natural do mercado brasileiro. Olha porque tu vai gostar. Então família, a maioria das pessoas que querem dar uma gação vegana, vegetariana para os seus cães, na hora de comprar ficam na dúvida. Qual é a melhor? Qual é a diferença entre Alorg, Free Dog e Bicho Green? E eu vou falar um pouquinho sobre isso e tu vai acabar conhecendo muito dessas rações. Talvez tu até mude de ideia. Ou não. E por falar nisso, tu já deu alguma dessas rações para o teu pet? Comenta. Uma das primeiras rações vegetarianas a chegar no mercado brasileiro foi a ração Free Dog. Mas ela era extremamente difícil de ser encontrada. Antigamente o veganismo era muito difícil de ser praticado também, com o tempo que ele foi ganhando melhores assimilações. É mais fácil praticá-lo. Quem é vegetariano vegano tende a querer dar o quê? Uma ração vegetariana vegana para o seu pet também. E a ração Free Dog foi uma das primeiras a chegar. Mas como eu te falei, era extremamente difícil encontrá-la. Ao ponto de algumas pessoas até desistirem. Depois que surgiu a Bicho Green, que é uma linha que também fornece para gatos. Eu sei que é polêmico dar uma ração vegana para gato. Alguns dizem que é que é terrível, que não funciona. Mas a empresa Bicho Green diz que desenvolveu a sua ração de acordo com estudos científicos, inclusive. Cita até exemplo de algumas rações internacionais que são vegetarianas e servem para gatos. Só que olha um detalhe importante. A ração Bicho Green, ela é puramente vegana em toda a sua linha. Ela não tem uma opção de base de proteína animal, por exemplo. Então esse é um diferencial da Bicho Green. Ela é puramente vegana. Já a ração A1-9 e a ração Free Dog, ela vai ter produtos que tem como base a proteína animal. Ou seja, não é puramente vegana. Então a gente poderia sintetizar como a Bicho Green só tem base vegetal. Já a Love e a Free Dog vai ter alguns produtos com proteína de base animal. Vamos falar um pouquinho da Free Dog. Como eu te falei, foi uma das primeiras a aportar no Brasil e ela foi criada pelo doutor Walter Albuquerque. Ele era um visionário. Já naquela época ele pensava, esse mercado vai se expandir muito. Também ele viu um grande potencial para aqueles cães que não metabolizam, que tem intolerância, que tem alergia às proteínas tradicionais. Ou seja, proteína animal. A gente pode dizer que ele pensava que o futuro das rações para cães e gatos seriam de base vegetal. Será? Só que a Free Dog, ela vai ter uma opção de base vegetal, mas ela também tem de base de proteína animal. Então ela ficou mais diversificada. E a Love, professor, é tanta ração que eu já tô confuso. Calma que eu já vou te explicar. A Love é uma ração vegetariana orgânica. Isso mesmo, todo o processo, todos os ingredientes que ela leva tem o selo orgânico. Eu até diria que é uma das únicas no Brasil, se não a única. Porque ela sim tem o selo orgânico. Entretanto, ela também vai ter a opção de ter produtos com base de proteína animal. Aí tu já percebeu algumas diferenças entre elas. Mas professor, eu quero saber mais diferença para mim poder escolher. Família, se a gente considerar todas elas, pegar todos os produtos que tem a base vegetal, lembra, a Love e a Free Dog tem a base de proteína animal, né? É diferente. Mas se a gente pegar todas elas, todos os produtos que tem base vegetal, elas não vão mudar tanto assim. Uma das primeiras diferenças é o premix dela. Cada uma vai ter o seu premix. Opa, professor, que diacho é isso? Eu nunca ouviu falar em premix. Premix é nada mais, nada menos que micronutrientes, mais sais minerais que as empresas compram para colocar na ração. Então cada uma dessas rações vai ter o seu premix. Seria a primeira diferença entre elas. E a gente não pode deixar de falar também que o blend de vitaminas de uma e de outra vai ser diferentes também. Cada uma tem o seu. Quem dá essas rações também percebe que, ao fazer uma troca, por exemplo, entre uma Bicho Grim, uma All Love, uma Free Dog, essa troca sempre é muito tranquila. Por quê? Porque elas são praticamente a mesma. Eu acho que eu te esclareci muito a diferença entre elas. E eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Tu já deu uma Bicho Grim, uma All Love, uma Free Dog para o teu cão, para o teu pet? Comenta como foi essa experiência. Ou tu jamais daria uma ração vegana vegetariana? As empresas veganas, vegetarianas de rações têm sofrido um grande embate no mercado brasileiro. Grandes companhias, grandes pet shops estão se recusando a vender rações veganas, vegetarianas. Principalmente a linha disponível para os gatos. Alguns acham isso um absurdo, outros acham que é para a segurança alimentar do cão e do gato. E eu quero saber a tua opinião. O que tu acha? Já compartilha o vídeo porque ele vai ajudar muita gente a tirar essas dúvidas. Deixa aquele like para a gente poder trazer novos vídeos para te ajudar. Se inscreve e ativa o sininho. Tem cada vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. Eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.